Começa agora o programa da coligação, a Bahia merece mais. Governador Paulo Souto, é a Bahia pra valer. No sertão da Bahia, Paulo Souto construiu barragens para levar água encanada para as casas, regular abastecimento, irrigar a lavoura e garantir renda a milhares de pequenos agricultores. Em Ponto Novo, a família de Maria e Pedro é uma das beneficiadas por este programa. Como era a vida da dona de casa antes desse projeto de irrigação? Era muito difícil, porque falta de água o senhor já viu, né? A senhora carregava água, era isso? Com certeza, 12 latas por dia. Acho que foi por isso que não cresci, porque baixei. O senhor trabalhava também aqui antes do projeto? Já trabalhava aqui em seis tarefas técnicas. Ia buscar água longe, mas aí foi quando veio esse projeto e aí ficamos com cinco hectares. Aí a diferença é grande. Aí a diferença é grande. Tá tranquilo, né? Abriu a torneira, a água jorrou. E começou a plantar o quê? Começamos com banana. Agora o senhor tá começando a plantar maracujá, é isso? Maracujá. E aí mudou a vida? Melhorou muito, porque eu fico aí sentada na porta e vejo as pessoas, tudo vindo trabalhar. É uma benção isso aqui. Mas a água veio também para a lavoura irrigada, para o plantio do milho e do feijão, para o sustento da família. E mais importante do que isso, a água que permitiu o plantio de frutas, que aumentou a renda e deu mais dignidade a famílias como a de seu Pedro e Dona Maria. Para que tudo terminasse bem, tivemos que trazer energia elétrica, construir estradas e habitações para os colonos. São projetos como esse que precisam ser ampliados e multiplicados por toda a Bahia. É isso que vamos fazer. Esse é o nosso compromisso. Compromisso pra valer. Demoliram a Fonte Nova. Junto com ela, vieram abaixo os gritos de gol. O coro das torcidas, os hinos. Mataram os domingos do nosso passado. Os encontros com amigos, o palco onde nossa vida vibrava colorida, apaixonada. Acabaram com a Fonte Nova, como estão acabando com o Pelourinho e com tantas outras referências da Bahia. Eles falam em mudança e renovação. Mas tudo o que fazem é destruir o que temos de melhor. Nossa alegria. Nossa cultura. Nossa gente. E a mobilização continua com Paulo Souto sendo recebido com festa em todas as regiões da Bahia. O povo pede Paulo Souto de volta com a certeza de que somente ele pode resolver com responsabilidade e trabalho os problemas da Bahia. É Paulo Souto pra valer. Acesse paulosouto25.com.br Aqui tem Paulo Souto. Polo calçadista, centenas de empregos. Trabalho é ótimo da Azaleia. Trabalho fixo. Depois que eu entrei nessa filha mudou muita coisa na minha vida. É sensação boa, não tem como explicar. Melhorias habitacionais, casa pra mais gente. Tem água, tem luz. Quando eu recebi a casa nova a sensação foi de alegria muito. Atracadouros de Valença e Morro de São Paulo. Mais turismo pra região. Acelita muito a vida do turista. Muita gente trabalhando aqui. 100% melhor. Criou movimento, o povo se desenvolveu. Governador Paulo Souto. Sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer. Sou Paulo Souto e você. Governador Paulo Souto. Porque na gestão anterior ele fez um bom governo. Tenho certeza que ele vai continuar fazendo. Paulo Souto é inteligente, é culto e é preparado. Capacitar pra ser governador da Bahia. É um homem digno e eu tenho certeza que vai fazer de tudo pelos cidadãos daqui de Salvador. Vai colocar a Bahia no seu deslanche. É o melhor. Sou a Bahia pra valer. Governador Paulo Souto. É a Bahia pra valer.